Bora ver o quanto de guloseima eu tenho aqui em casa Começando com um chocolate Kinder Bueno Esse aqui de Oreo Esse Hershey's aqui de Café Express Esse Laca Tamanho Família, bem grandão Esse Rocks Ovo Maltinho Esse M&M de Chocolate Branco Hershey's 73% Ferreiro Rocher Nutella Brewed Esse Trento aqui que eu comprei pra provar, mas ainda não provei Esse Chocolatines aqui de Vaquinha Esse Classic da Nestlé Stropple Waffle, uma delícia E aqui dentro eu tenho vários chocolates Que já estão abertos Esse, aqui eu tenho calda de caramelo pra sorvete Mais Nutella Brewed Mais Kinder Bueno Esse aqui também, que deve ser uma delícia, ainda não provei Um pacotão de bombom Pacote de chocolate Barras de chocolate, várias barras Inclusive essa daqui é uma delícia Nutellas, mais chocolates Esticadinho Biscoito A gaveta do biscoito, rosquinha Biscoito de champanhe Esses outros que é de Oreo e Negresco Gotas de chocolate de Oreo Biscoito Maria, mais rosquinha Esse biscoito aqui que eu ainda nem provei, gente Que ele deve ser uma delícia Mais biscoito, mais biscoito Textinha pra sorvete